Nossa, véi, olha isso! Olha isso, olha isso! Meu Deus, mais ronca, clarela! Tu é doido, moço do céu! Ô, o troço é desumano, véi! Mais ronca! Careto, véi, né? Tu é doido! Se sumiu, né? Foi embora, né? A gente pega mais... Ó, nunca mais que pega, né? Ô, que caminhonete, mais massa! Cê é louco! Ele tá que nem eu, com aquele revoco de gente que lá pulando! É isso aí, Zé doidão! Que doideira! É o escuro aí da indói, véi! Deixa ele pra cá, mas eu acho que tá sujo! É, deu uma melhoradinha! Pouquinha coisa! Olha a pezinha aí, ó! É parecida com aquelas do Nickenberg, né? Não sei se não, né? Olha que tesão, né? Meu Deus! Baixa as quatro! Só a linha de alminha, ó! Que é essas aí, eu já tiro! Que tesão, né? Olha o radar! Eu digo agora, esse radar nem sabe se é 60, não, é? Olha aí, Bobzão, ó! Essa cor é bonita! Tu tá doido! O que será que é essa carga, hein? Tipo, bobina de papel em pé! Esse aqui não ia obedecer nada! Ia ficar magoado! Opa! Não, é o Morelo, Morelo! Tá, bicho, vai! 2, 7, 1 aí! Mas é o carro dele, hein? Ele tá de Félix! E aí, o Morelo, Morelo! O Morelo, o Paiú, o Paiú, o Paiú, o Paiú! Oi, Tiba! Só o ouro, né? Só o Todd, meu amor! Tem três entregas pra pander na capital, né? Tinha ver se tava pronto de fazer as três hoje pra carregar amanhã. Vamos ver o que que vai dar. Boa dia! Boa! Aula boa! Boa, boa, dá sim, dá sim. Ah, se não fazer também as três, tomar pra manhã aí, né, também. Tipo certo. O carro tem tudo batido, daí demora um pouquinho, né? Aí dá só o ouro. Então tá, né, rapaziada. Mais uma noite concluída com sucesso. Quase chegando aqui no Embu das Artes. Pegar o chapa ali e começar as romarias das entregaiadas. Pegarada não, só três, né? É só três entrega. Aí tem uma que é enrolada. Eu acho que vai ficar só pra quarta. Pra manhã, no caso. Aí, lascou. Aí fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Acabou de tanta folha no bagulho pra... Dentro de coisarada. A maioria disso aqui tem que voltar. Se nada ainda. Se não voltar, se nada, trancando aí. Aí ninguém recebe nada. Aí, mas essa Regis tá um lixo. De mirar que tu pra cá não tem quem ande. É uma buraqueira, uma buraqueira, tripidação. Tu é louco, cara. Tá mirado num saci. É assim, é fácil, cara. Pagar pedagens, não. Não dá manutenção na pista. Aí, vai pegar as amigas. Dá ali, tio. Solera. Ali do outro, lá. Tá vazio. Juninho, minha tapa é, não sai, juninho. E aí, vai pegar as amigas. Rápido, maçã, né? Beleza. Rápido buraco de... Tanto buraco que tem. É, eu tive ali a minha entrega ali. Eu acho que eu não dou conta hoje. Vai ficar de bom retiro pra trás mesmo. Bom retiro. Tem... Vai ter uma carreta descarregando hoje lá já. De piso. Que o cara era pra ter ido pra ontem e ele veio pra ontem. Tinha lá. Ele carregou na quarta-feira passada. O lazarento. Gostou de ficar em casa que esqueceu que tinha que viajar. Se provaleceu que piso não estraga. Nossa, o cara deixa na automática. Ela demora muito pra trocar marcha. Vai lá. Tu é louco. Claro que ela tem que andar com o giro baixo, mas... Ele deixa sair quase lá do verde pra trocar de marcha. Ou o piloto automático é manérico. O caminhão sobe morrendo e apanhando toda a vida. Ah, tem quase marçalinha. Ah, tem quase marçalinha. Ah, tem quase marçalinha. Rodovinha dos buracos. Beleza. É só buraco que voa pra tudo quanto é lado. Aí. Só a varinha. Olha aí. Aí. Aí, ó. Viu que tá? Caraca, aí dentro arrancou de fora. Caraca, aí dentro arrancou de fora. Chegamos na primeira entrega Cheguei cedo até Cheguei mantido os caras da obra Ainda não tava Os dois foram lá tomar café Ainda tô aqui esperando Vou bater a carga É pra acabar, sobrou pra mim Por que fazer um prédio tão alto? Aí Só sei que eu tô morrendo Vai pra lá Nossa Eu vou é dormir aqui Chega um capacete daquele ali Vai atacar alguma coisa Tá A gente jogou de cima E já dá hora O debreio Primeira entrega Concluída com sucesso Eu estou morrendo Hora 11 Está marcando os 30 graus Exatamente 30 graus em São Paulo Meu Deus Olha Eu Tô pra morrer Eu vou derreter Eu vou Alguma coisa vai me dar Me dar um ataque Um infarto Calorando a desgraça Tua louco O cara Ficar batendo a carga em cima É bem pior do que o cara Ficar embaixo Puxando o piso Bem pior Bem pior Ai Ai O caminhão ficou Andando lá Decidinho Vai atrás Pô alto O cara tem que se abaixar Olha Só derrota Só derrota Aí vai dar boa Uma pra baroeirinha Fazer de baroeirinha E a outra Eu acho que vai ficar pra manhã Ficar sem pauletezinho Pra manhã Pra fuder O cara eu acho que Não vai receber hoje Lá Porque ele tava descarregando Uma carreta Ai Meu Deus Os caras estavam embaçando Comigo lá Cheio de Capacete branco Olha Na verdade Eu já tava Ai Uma caixa quebrada Que quebrou E eu joguei no lixo Não deram falta Ele vai achar Cortei o dedo ainda Na caixa Que dei Que dei Ali ó Caixa de dia Se ele me segurar Por causa daquela caixa Eu vou lá dar matando nele Porque ele já tava Me retrucando ali Porque eu tava Porque eu não tava usando butina Já falei que tinha alergia de butina Ele queria trancar o carregamento Ou descarrega Até não trancou muito Tem uma raiva De gente assim Oi 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 Só porque tem um carguinho maior de gerente Sei lá o que que ele é Mestre de obra Sei lá É um arigão Quer Quer se achar mais que todo mundo Quer Quer mandar nos outros Quer Ai Que Que Qual Tchau, tchau.